Muito bom dia a todos, cá estamos nós de regresso de umas férias longas e boas, mas cheios de vontade de partilhar música, portanto estamos aqui no Espaço Lusofónica, cuja missão é levar a música da lusofonia para o mundo, através das emissões musicais variadas, porque somos uma rádio, um café, um espaço único à beira do Atlântico, porque gostamos de sorrisos com cerveja gelada na mão e porque queremos música da boa nas vossas vidas e nas nossas. O Caldeirão surge como resposta, continuamos a viajar por música portuguesa, sem tempo, sem estilo, sem querer provar nada a ninguém. Também procuramos outras visões musicais do Espaço da Lusofonia, apenas queremos partilhar o que ouvimos, o que descobrimos e o que achamos ser a velha e nova música que nos une pela palavra e pelo gosto. A proposta do Caldeirão é simples, lusofonia e qualidade, quais os estilos, música boa, boa música para partilhar. Ora, hoje começamos com um amigo que já aqui foi encaldeirado várias vezes, Jorge Cruz, do seu primeiro álbum, ou segundo, não tenho a certeza, mas dos primeiros álbuns, um deles chamava-se C do Outro Poeira, e retirámos aqui dois temas, um Brincar com o Fogo, de Jorge Cruz, e Paralelo ao Infinito, dois exemplos daquilo que depois vem a ser mais tarde a sua carreira mais conhecida no Diabo da Cruz. Depois temos uma Reaparição, um rapaz que já aqui passámos, Foque, aqui com ato isolado, é o nome do álbum, trazemos dois temas, Precário e Bato o Pé. Depois temos algumas coisas novas que nunca aqui passaram, hoje vamos andar bastante pela Portugalidade, na verdade, mas fugindo à ideia de um estilo só. E portanto vamos começar agora com uma música bem folk rock, bem ao jeito de Jorge Cruz, para iniciar este primeiro caldeirão desta nova secção, em fim de verões, mas com um sol incrível para vos apresentar boa música. Não sei bem o que hei de fazer com o que sinto por ti, desde que destroçámos a relação pura. Eu devido muito que volto a acreditar no amor, Tu és daquelas doenças que não têm cura. Eu queria algum espaço, agora é só isso que tu me dás. E eu respeito uma mulher, saiba honrar o acordo. Mas se ainda te perguntas sobre o que é que eu faço, Quando tu não estás sonhando descobrir como é brincar com o fogo, E ninguém vai te arrancar de dentro de mim. E ninguém vai te arrastar para fora de mim. Mas quem sou eu para exigir que te lembres de mim todos os dias, Depois de tudo o que eu não fui capaz de te prometer. Eu queria algum espaço, agora é só isso que tu me dás. E eu respeito uma mulher, que saiba honrar o acordo. Mas se ainda te perguntas sobre o que é que eu faço, Quando tu não estás, Se ando a descobrir como é brincar com o fogo, E ninguém vai te arrancar de dentro de mim. E ninguém vai, não, 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 Te arrastar para fora de mim. E ninguém vai te arrancar de dentro de mim. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto